Sra. Deputada, vou passar a palavra para o Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, para usar-te a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os membros da CONFAP presentes e agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o contributo relativamente a uma matéria que está na ordem do dia e que é fundamental para o sucesso da escola e do ensino. Eu li algumas das preocupações da CONFAP. São preocupações legítimas? Claro está. Mas deixem-me dizer que o meu histórico na relação com as associações de pais e com a Confederação das Associações de Pais é relativamente longo, na medida em que, sendo professora e sendo professora numa escola do norte, há uma tradição imensa de uma ligação profunda entre as associações de pais e as escolas. Isto está no espírito da maior parte das associações de pais e tem sido efetivamente uma mais-valia para o sucesso do nosso sistema educativo e da nossa escola. E, portanto, nessa vertente também quero felicitar a CONFAP porque tem tradição nesta ligação estreita com a escola. ouvimos atentamente aquilo que são as vossas notas ou vossas preocupações e há alguns aspectos que eu gostaria de transmitir, que são também o modo de entender esta descentralização de competências por parte do Partido Socialista e, de uma forma particular, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Julgo que não há dúvidas que a escola pública e o poder local são casos de sucesso no nosso Portugal Democrático. E, portanto, as parcerias entre a escola pública e o poder local têm tradição também. O poder local, de uma forma geral, tem contribuído para o sucesso educativo dos nossos alunos e, por isso, para o sucesso da nossa escola pública. Na apresentação inicial que foi feita pela CONFAP neste momento, nesta audição, foi feita a afirmação de que concordavam genericamente com a Delegação de Competências mas que entendem, é uma preocupação, que deve ser conservada a autonomia das escolas tal como ela existe. Deixem-me em abono da verdade e daquilo que eu entendo, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende sobre esta delegação, esta transferência de competências da educação, que ela tem de ser acompanhada também e será acompanhada de um reforço da autonomia das escolas. E, quando nós falamos hoje da flexibilização curricular, quando nós falamos hoje da rede de escolas inovadoras, nós estamos a falar de maior autonomia das escolas. é evidente que todo este processo tem de ser um processo devidamente ponderado, pensado, vamos construir o caminho, mas tem de ser construído com base em alicerces seguros. Quanto aos Conselhos Municipais de Educação, eles têm obrigatoriamente de sofrer aqui ajustes para responderem a esta transferência de competências. E, fundamentalmente, os Conselhos Municipais de Educação têm de ser ativos, têm de ser Conselhos Municipais ativos na prossecução dos objetivos que estão subjacentes a esta transferência de competências. É verdade que nós temos, constituídos em muitos municípios, Conselhos Municipais de Educação que acabam por não cumprir o seu desiderato, mas esta mudança tem efetivamente de ocorrer porque ficaremos todos a ganhar com Conselhos Municipais de Educação mais ativos, mais interventivos, mais atentos e capazes de monitorizar muitos dos aspectos que estarão subjacentes a esta transferência de competências. E, portanto, o sucesso escolar dos nossos alunos e da escola passará efetivamente por este empenhamento de todos e de uma forma particular das associações de pais e do seu órgão máximo que é a CONFAP. A questão que eu coloco é esta, que expectativas é que, mediante esta transferência de competências, a CONFAP tem para participar ativamente nesta transferência de competências, nesta também monitorização e nesta participação ativa no seio de cada escola e também em ligação com os municípios, como é evidente. E aí E aí